Muito obrigado pela atenção. Secretário, eu quero começar, que eu fiquei curioso aqui, né? Essa questão de mudança de protocolo para casos leves da Covid, ou seja, até então estavam internando apenas as pessoas em estado grave, né? Como é que vai funcionar isso? Loares, na verdade, é uma orientação que a Secretaria de Estado tem dado para os municípios e para os colegas da saúde do interior. Mais do que nunca, a atenção primária, ela precisa funcionar bem, os chamados postinhos de saúde, precisa fazer aquele atendimento dos casos mais leves e em relação à internação, o que nós temos orientado é que os pedidos, ao invés de esperar para que eles sejam feitos direto para a UTI ou alguns pedidos que nem tem indicação de UTI e estavam chegando para a gente como UTI, que sejam feitos como pedido de internação na enfermaria para que possamos já começar a cuidar desse paciente de forma mais precoce, de forma mais inicial, né? E, de fato, só os casos que realmente têm grande dificuldade respiratória, que o paciente tem tubado, que são casos realmente de UTI. O que estava acontecendo? Às vezes chegava um pedido de UTI para a gente, a gente dava vaga, o paciente chegava andando, né? Não era um paciente com perfil de UTI. Então, essa orientação visa corrigir e adequar essas distorções para que tenhamos leito para todo mundo, possamos atender todo mundo. É uma mudança de protocolo, então? Na verdade, é uma orientação técnica, né, Oloares? Não é propriamente um protocolo, porque o protocolo de internação na UTI já existe, né? Os critérios são objetivos, a OMS divulgou esses critérios, né? Só que, às vezes, chegavam pedidos para a gente, às vezes, nós entendemos que alguns interiores não têm a capacidade de fazer aquele atendimento mais robusto. E, às vezes, no afã de transferir o paciente, pediam UTI como se fosse uma coisa mais grave, que sairia mais rápido. Muitas vezes, um pedido de UTI sem a indicação de UTI, ele demora mais do que se fosse um pedido correto para a enfermaria. Agora, a gente está vendo que a maioria dos prefeitos, né, não aderiu ao decreto, né, de fechamento aí por 14 dias, mas essas mesmas prefeituras estão mandando os doentes para a Goiânia, secretário? Estão mandando, normalmente, né, às vezes, e é algo que nos preocupa, né, porque muitas vezes prefeituras que não têm, o município não tem nenhuma estrutura de saúde, não investiu nisso, apesar de ter recebido verba federal, né, até a verba significativa, os municípios receberam até mais verba do que o próprio estado, né, e mesmo assim, manda e a gente recebe, porque o SUS, ele é universal, a gente não pode negar esse recebimento, mas o que a gente espera é um pouco mais de conscientização, né, em algumas cidades. Secretário, eu estou recebendo imagens aqui, várias prefeituras aqui no estado de Goiás, vou citar o caso de Séries, né, que eu estou com imagem, prefeituras que estão distribuindo um tal do kit Covid-19. No caso de Séries, tem ali, no saquinho, tem azitromicina e ivermectina, né, é um protocolo, é uma orientação, como é que vocês estão lidando com isso, de prefeituras distribuindo esses medicamentos para a população de uma forma geral? Olha, Olores, já utilizaram a Covid-19 de tudo quanto é jeito, e agora muita gente tem utilizado de forma, com caráter não científico também, né, nesse caso, por exemplo, né, nós soubemos, eu vi até um saquinho, mas nos preocupa, porque tanto a ivermectina quanto a azitromicina, sobretudo a ivermectina, não tem nenhum estudo em vivo que tenha apontado como benéfico, né, em vitro tem estudo, sim, né, que pode ter alguma reação positiva, mas a política pública de saúde do estado, ela não pode ser feita em cima de orientações que não sejam científicas. O médico, individualmente, ele pode prescrever, mas distribuir o kit de forma indiscriminada, o que pode ter daqui um pouquinho é induzir, você já deve ter feito reportagem disso em outras ocasiões, induzir resistência de germes que hoje, tanto a ivermectina quanto a azitromicina conseguem acabar. E essa questão da resistência antimicrobiana, ou até de verminoses, é algo que nos preocupa, preocupa a infectologia, a sociedade brasileira de infectologia também. Então, podem estar fazendo um grande mal a médio e longo prazo. O tratamento médico, ele deve ser individualizado. Agora, inclusive, mostra pra mim aí, Guigui, por gentileza, olha o saquinho de remédio que está sendo distribuído pela Prefeitura de Séries, lá no Vale de São Patrício, esse é o kit Covid, né, tem ali uma cartelinha de azitromicina e também uma cartelinha de vermectina, que isso estaria sendo distribuído lá, e várias prefeituras do interior também fazendo isso. Agora, isso quer dizer que é no Brasil e aqui em Goiás, os secretários de saúde não estão falando a mesma língua, secretário? Isso tem acontecido no Brasil todo. Na verdade, tem acontecido no mundo. O que nós temos buscado é a sensatez, e mesmo ciente de que a Covid-19, ela gera, às vezes, até uma dificuldade de coesão, ela gera muita ansiedade na população, nós não podemos nos agarrar em toda ponta que aparece. Porque, por exemplo, a azitromicina mesmo é uma medicação de... precisa ter duas vias, né, a medicação, esse saquinho aí, qual médico que prescreveu, né, qual CRM que, né, eventualmente será responsabilizado, então é algo que nos preocupa. Nós não podemos deixar a pandemia fazer com que o nosso comportamento seja irracional de forma intempestiva. Nós sabemos que todos estão ansiosos, mas a autoridade de saúde tem que ter equilíbrio, tem que ter serenidade e não esquecer do que aprendeu na faculdade. No caso do Ivermexina, o que a gente tem escutado muito, inclusive de vários médicos que defendem o uso, é que, tipo assim, no máximo, ela, se não ajudar a prevenir a Covid, no máximo, vai matar germes, né. Então, na verdade, não é bem, não é tão simples assim, secretário? Não é tão simples, mesmo porque o germe que hoje ela tem efeito, se for utilizado de forma indiscriminada, pode induzir resistência nesses mesmos germes. Então, um medicamento que é muito eficaz para alguns tratamentos, daqui seis meses, um ano, pode não ser. Você já ouviu falar em UTI de bactéria multiresistente. Isso é um tipo de atitude que induz resistência nos germes, no caso da zitromicina, em bactérias também. Então, isso é um grande problema que pode estar sendo criado para daqui a pouco. Então, a nossa atitude, ela precisa ser muito sensata, ela não pode ser imediatista. Nós tivemos também, no final de semana, várias informações circulando de que todas as UTIs destinadas à Covid, inclusive a Associação dos Hospitais Particulares, chegou a divulgar essa informação também, todas estariam ocupadas. Isso é verdade, secretário? Na sexta-feira, eu recebi uma nota do presidente da PASSEG, Dr. Raico, de fato, ele informou que os leitos dedicados para a Covid de UTI, que correspondem a 15% dos leitos de UTI, no privado, eles estariam todos cheios. Não significa que todas as UTIs estão completamente cheias, mas os destinados à Covid, sim. E no setor público, esse número tem sido crescente, nós estávamos com 80% de ocupação, 83%, 85%. Hoje passamos de 85%. Hoje de manhã, eu já mandei 10 equipamentos, ventiladores mecânicos novos para o HDT, para abrirmos mais 10 leitos de UTI. Ontem, eu mandei 10 para Águas Lindas, mandei mais 8 para Lusiana hoje, 2 para Trindade, de forma que o Estado, ele já ampliou muito a estrutura e tem ampliado a medida da necessidade para que não falte leito para nenhuma pessoa que precisar no nosso Estado. Agora, não seria o caso, então, de aumentar ainda mais o número de vagas de UTI para a gente enfrentar a situação, secretário? Porque a gente está vendo aí que muitas pessoas estão aí sendo internadas e o isolamento, pelo que a gente viu nas imagens, não está funcionando, a população parece que não aderiu ao isolamento, ao distanciamento, as pessoas continuam o trânsito e está congestionado como nunca. não seria o caso, por exemplo, de comprar mais UTIs, de montar mais UTIs para a gente tentar amenizar esse impacto do problema? Oluares, nós mais do que dobramos essa capacidade, hoje o Estado de Goiás, ele tem unidade de terapia intensiva em todas as macro-regiões, continuaremos ainda em alguma expansão, mas isso tem um limite. mesmo que haja ventiladores, mesmo que haja monitores, tem algumas coisas que são limitantes, por exemplo, até o quantitativo de profissionais, a saúde já contratou 1.950 profissionais. Leito de UTI, de unidade de terapia intensiva, é um leito complexo, não se monta do dia para a noite. Então, toda capacidade que nós já fizemos, mais do que dobramos esses leitos, ainda temos aí uma margem de expansão e estamos expandindo quase que diariamente, mas isso tem um limite, não é ilimitado, não. Daí, a nossa questão comportamental faz muita diferença, sobretudo, o uso da máscara faz muita diferença e precisamos tomar esses cuidados também. A população, nesse momento, ela está um pouco desorientada. Isso é esperado, até porque entra decreto, sai decreto, mas nós precisamos buscar o equilíbrio e saber que isso vai passar. Uma boa notícia, Aluares, é que nós temos percebido, nos outros estados e nos outros países, que diferente da percepção inicial, que às vezes precisava de 80% da população estar contaminada para baixar os níveis de transmissão, o que nós temos percebido é que, a partir do momento que o Estado está, aquela população em torno de 20% já contaminada, os níveis começam a cair. De forma que nós imaginamos, sim, que entre o dia 22 e 27 deste mês será o nosso grande desafio, já estamos vivendo ele, mas na última semana será a crítica e, a partir de agosto, se Deus quiser, nós começaremos a diminuir esses casos de internação e de óbitos por dia também.